Incentivar o esporte e formar novos atletas. É com esta meta que a Secretaria Municipal de Esporte de Francisco Beltrão inicia o ano com diversas opções de treino nas escolinhas. São mais de 20 modalidades esportivas. Oportunidade para quem quer ter aula de futebol de campo, futsal, handebol, vôlei, vôlei de praia, basquete, xadrez, tênis de mesa, ginástica artística, atletismo e em breve natação. Para quem admira as artes marciais, tem a opção do kung fu, karatê, jiu-jitsu, capoeira, muay-tai, MMA e boxe. Já para quem gosta de esportes radicais, haverá aulas de skate e bike. Para as pessoas com necessidades especiais, há o gol-bol, um esporte para quem tem deficiência visual e o handebol para cadeirantes. As aulas são gratuitas. Para participar de alguma modalidade, é necessário entrar em contato com a Secretaria de Esporte, anexo ao Ginásio Arrudão. As crianças, a partir de 6 anos, já podem se inscrever. O nosso projeto era de ampliar e dar qualidade e igualdade para todas as modalidades. Então, a gente tem feito um trabalho de divulgação dessas modalidades esportivas, algumas que não tinham, não existiam antes. E a gente tinha contemplado no plano de governo e a gente já colocou tudo para funcionar. Então, agora a gente está buscando os atletas, as crianças, a população, enfim, adultos, terceira idade, para que pratiquem, para que façam parte do nosso quadro de alunos. Um dos esportes que tem ganhado destaque e ainda é novidade no município é a ginástica artística. Para 2013, o esporte será ofertado também para os meninos. Eram atendidas meninas de 6 a 8 anos e agora a gente abriu para 6 a 14 anos e inclusive para os meninos. Então, para meninos não tem ainda muitas vagas, mas já tem uma turminha lá sendo, não sei se já completou as vagas, porque tem um número de vagas, mas porventura não existindo mais vaga, a criança pode ficar na lista de espera, quando alguém sai, pode estar sendo chamado.